Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer tomou o café da manhã hoje com líderes da base aliada. Quem tem os detalhes é a repórter Mara Kenope. O encontro acontece lá no Palácio da Alvorada e a intenção do presidente é fazer um mapeamento de votos para a reforma da Previdência. Lembrando que para o governo aprovar essa reforma ele precisa de pelo menos 308 votos. Bom, depois ainda pela manhã, já aqui no Palácio do Planalto, o presidente se encontra com o deputado Jarbas Vasconcelos do PMDB de Pernambuco. E em seguida com José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. À tarde, o presidente assina o decreto de criação da Rede Brasil Mulher, que tem a coordenação da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Michel Temer recebe ainda o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, e em seguida tem reunião com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, juntamente com o diretor da Polícia Federal, Fernando Secovia. Bom, e à noite está previsto mais um encontro com parlamentares, só que dessa vez com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E o assunto ainda será a Previdência. O presidente Michel Temer participou na noite desta terça-feira em São Paulo da cerimônia de entrega do Prêmio Brasileiro do Ano, realizado pela revista Isto É. Entre os homenageados estão o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Ao todo, 15 personalidades receberam o Prêmio Brasileiro do Ano, realizado pela Editora 3. O evento anual premia diversas categorias. São protagonistas na política, arte, comunicação, esporte, economia. O prêmio é um reconhecimento pela colaboração desses brasileiros na construção de um país melhor. Nesta edição, o Prêmio de Brasileiro do Ano ficou com o juiz Sérgio Moro. E a equipe econômica do governo ganhou destaque. Ilan Goldfein, presidente do Banco Central, foi homenageado como empreendedor do ano. Na categoria Economia, o prêmio foi entregue pelo presidente Michel Temer ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O ministro destacou os avanços conquistados pelo governo e disse que os desafios ainda são grandes. O investimento que reflete a confiança dos consumidores, do mercado, dos empresários, voltou a crescer depois de 15 trimestres seguidos de queda. E o que é mais importante, o emprego voltou a crescer. A taxa de desemprego, que ultrapassou os 13%, ainda é alta, mas começa a ceder e está e irá continuar caindo de forma gradativa. Nós teremos o melhor Natal em muitos anos, graças à retomada da economia e da confiança. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, avaliou que a recuperação da capacidade de investimento pelo país motivou o reconhecimento de parte da equipe do governo. Há uma consciência de que nós colocamos o Brasil nos trilhos, que a recessão está ficando para trás. Os indicadores macroeconômicos são extremamente positivos, o que nos permite olhar o futuro do Brasil com muito mais confiança. E manifestações como essa, de reconhecimento a esse esforço, só amplia a confiança que nós todos devemos ter no futuro. O presidente Michel Temer fechou a noite com um discurso que enfatizou a necessidade da reforma da Previdência para a economia do país. A reforma da Previdência, que na verdade visa, e aqui acompanhando a tônica dos discursos que aqui foram proferidos, visa precisamente a combater os privilégios. Porque na verdade o que a reforma da Previdência faz é proteger os pobres, que na verdade pagam pelos que ganham muito no serviço público. A ideia da igualdade, que tantas vezes foi aqui apregoada, é a força motriz da reforma da Previdência. Aumento na confiança dos consumidores, desempenho recorte da balança comercial, queda da inflação e dos juros. Em dezembro, um outro ponto positivo que deve puxar para cima dos dados da economia é a chegada do 13º, com a entrada de 200 bilhões de reais no mercado. Tem gente que aproveita para colocar as contas em dia, fazer as compras de Natal e ainda economizar. Quem dá as dicas para aproveitar esse dinheiro extra é a repórter Gabriela Noronha. Nos corredores do shopping, as tradicionais decorações de fim de ano começam a aparecer. É tempo de festas, compras e 13º salário na conta. Mais de 83 milhões de brasileiros recebem esse benefício em 2017. E a maioria já tem destino certo para o dinheiro. Tive que deixar um pouco para resolver o meu problema de saúde e o restante para ficar com a família mesmo, gastar com a família. O 13º vai para a poupança. E por que você prefere guardar o dinheiro? Ah, porque os presentes eu já providenciei, né? Já está tudo certinho. Meus planos, diferente da colega, não vou botar na poupança, vou investir na reforma da minha casa. É, o dinheiro extra na conta traz um alívio. Mas afinal, qual a melhor forma de gastar o 13º salário? A gente foi consultar um especialista para pegar dicas. Para Tiago, fundador dessa escola de educação financeira, é o momento de se reeducar. O 13º é uma oportunidade, tanto de mitigar as dívidas, quanto de começar a investir, de começar a fazer o dinheiro trabalhar a favor da nossa qualidade de vida. Então, a maior dica para o 13º é, sim, aplique ele de uma forma que mude os seus hábitos financeiros, que você comece a ter mais educação financeira, para que essa situação melhore nos anos seguintes. Se para os clientes é preciso cautela, para o comércio, o momento é de otimismo. O 13º deve injetar mais de 200 bilhões de reais na economia neste fim de ano, o que deve melhorar as vendas no Natal. Uma série de situações desse ano nos leva a crer que nós vamos ter um Natal um pouco melhor. O controle da inflação, a taxa básica de juros, que já está em patamares bem melhores do que quando comparado a dezembro do ano passado. O saque do FGTS, que fizeram com que as famílias, os trabalhadores, conseguissem colocar as contas em dia. Então, tudo isso, aliado com a chegada do 13º, nos leva a crer que os resultados serão muito melhores. A gente vê um consumidor mais otimista e mais capitalizado. Esse cara, de fato, conseguiu retomar o poder de compra ao longo desse ano, em função das melhoras da economia. E a taxa básica de juros, a Selic, poderá chegar ao menor nível da história hoje. A expectativa do mercado financeiro é que a taxa básica seja reduzida de 7,5% para 7% ao ano. Nesta terça-feira, o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, começou a discutir a tendência da taxa e volta a se reunir nesta quarta-feira. O anúncio será no início da noite. Se a expectativa se confirmar, será o décimo corte seguido na taxa básica. A inflação para famílias de baixa renda recuou em novembro. É o que mostra o índice de preços ao consumidor da Fundação Getúlio Vargas, que faz esse tipo de apuração. O índice apresentou variação de 0,21% no mês passado. 0,21% abaixo da apurada em outubro. Foram responsáveis pela queda, alimentação, habitação, comunicação, vestuário e despesas diversas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho